A TV Tarobá inaugurou o sinal digital na fronteira. Os moradores de Foz do Iguaçu já podem conferir a programação com mais qualidade de som e imagem. Mais de 1 milhão e 500 mil reais em tecnologia. Equipamentos importados dos Estados Unidos e do Canadá para trazer o que há de mais moderno em TV digital também para a Foz do Iguaçu. Uma data especial para nós aqui na história da TV Tarobá em Foz do Iguaçu chegar com o sinal digital aqui. Então, oficialmente o sinal já estava há quase 60 dias já em testes, em ajustes, mas aqui inaugurando oficialmente o canal 6.1 para todos os iguaçuenses. Claro, quem está no analógico no canal 10 permanece inalterado. E trazendo para cá, eu acho que uma programação em HD, eu acho que o diferencial da TV Tarobá é com quase que na sua totalidade a sua programação em alta definição. O cenário virtual que é uma inovação da Tarobá, sem dúvida, para os iguaçuenses acompanhar isso no sinal digital. No HD fica muito mais legal o som, a imagem, a nitidez, a resolução de imagens vai melhorar muito. Mais qualidade de som e imagem na participação das equipes de Foz em toda a programação. Destaque ao Brasil Urgente Regional, que da pauta à apresentação é completamente produzido na fronteira. Quando nós precisamos falar a verdade, é a única TV que vem aqui. As outras foram chamadas, muitas e muitas vezes não vêm. Eu assisto a Tarobá de manhã cedo, logo que eu levanto cedo, 7 horas, já começa a primeira hora, né? E a tardezinha, 7 e meia, por aí tem o jornal do Edson Moraes, é, que já está aqui uns 30 anos na Tarobá, né? Muito bom. É a TV Tarobá que cresce sem esquecer de Foz do Iguaçu. Aqui o sinal digital é o 6.1. Um convite aos telespectadores para que, além de conferir a maior e melhor programação local, também contemplem som e imagem em alta definição. Isso agrega ao valor do conteúdo que nós já temos em Foz do Iguaçu. Hoje a Tarobá já tem feito um excelente trabalho de divulgação, não só dos eventos que ocorrem aqui na área de turismo, mas também dos investimentos. Isso tem atraído novos investimentos para Foz do Iguaçu. E agora, com essa qualidade digital, nós temos certeza absoluta que vai contribuir com o desenvolvimento de Foz do Iguaçu, sem contar com a qualidade que será oferecida para os telespectadores da nossa fronteira. Essa renovação está próxima das mais altas tecnologias à disposição que temos hoje para melhor informar o cidadão. Tarobá tem um importante papel em questão de informar a sociedade, cobrar bastante, fiscalizar bastante, e tem feito um papel sensacional na cidade. Então, parabenizo. Tarobá de Foz do Iguaçu, principalmente, mas essa importante rede, que dá contribuições enormes para o estado do Paraná e, com certeza, para todo o Brasil. No ano do centenário de Foz, um presente da TV Tarobá aos iguaçuenses. Tempo short Tales. Tchau.